E aí pessoal, aqui quem fala é o Xtreme com mais um vídeo, e estou aqui hoje com a segunda parte do vídeo onde eu transformei as criaturas sorridentes de Poppy Playtime em personagens de FNAF. Muita gente gostou da primeira parte, então como prometido, aqui estão os outros personagens, desde já, agradeço pelo apoio, e fiquem com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri